Uau! O que é que te aconteceu? Estás fantástico! Habitua-te, porque é isto que as pessoas te vão perguntar, depois de 45 dias a treinares no Lux. O Lux criou um desafio novo para ti, um programa de perda de peso garantido. Sim, nós garantimos que tu vais perder peso. Se queres perder peso em 45 dias, faz com a Helena, que vai ter um casamento no dia 26, certo Helena? Sim, 26 de agosto. Portanto, está com sorte, tem mais de 45 dias, vai a tempo. Como é que fizestes? Resistou-se aqui, expôs o seu caso e a equipa técnica vai dar informações personalizadas para ajudar a perder peso em 45 dias e levar aquele vestido fantástico que ela já comprou para o casamento. Faz com a Helena e registra-te. Estamos à tua espera, queremos te ajudar. Obrigada por confiares no Lux. Boa saúde! Boa saúde!